ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Violência, dono de boate é baleado na zona leste da capital. Acidente de trânsito no Distrito Industrial deixa uma pessoa morta. Mais uma preocupação com o calor, ele pode diminuir o prazo de validade dos ovos de galinha. Dia do Idoso, o número de denúncias de violência contra a terceira idade sumiu quase 500%. Eleições 2014 em Iranduba, pouco mais de 20 mil eleitores vão às urnas no domingo. E você vai ver como o Ribeirinho vê a política. O Jornal em Tempo desta quarta-feira já está no ar. Olá pra você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Uma pessoa morreu em um acidente entre um carro e uma carreta hoje pela manhã. Foi na Avenida Oitis, no Distrito Industrial 2, zona leste de Manaus. O acidente aconteceu por volta das 11 horas da manhã. Era horário de pico no trânsito. A condutora da Kombi teria perdido o controle da direção e bateu de frente com a carreta, que vinha na outra mão da avenida. O impacto foi tão grande que a Kombi parou ao lado da carreta. Dentro da Kombi estavam Maria Francinete, de 47 anos, e Rickson Francisco Duarte, de 7. Eles foram encaminhados para o Hospital Pronto Socorro João Lúcio. A condutora da Kombi não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. A criança de 7 anos sofreu escoriações. O veículo estava carregado com frutas e verduras que ficaram espalhadas pelo chão. Esse motorista que vinha atrás da Kombi se envolveu no acidente. A mulher ia na minha frente, há uns 30, 40 metros na minha frente na Kombi. Eu consegui ver ela guinar para o outro lado da pista, não sei se ela cochilou, se quebrou alguma coisa da Kombi. Ela guinou para cima da carreta, para a contramão. O motorista da carreta tentou tirar, tanto que não pegou de frente, pegou no lado da carreta. Aí a carreta, como não para logo, a carreta carregada, saiu arrastando ela, indo na minha direção, porque eu estava vindo. O motorista da carreta não quis dar entrevista. As causas ainda estão sendo investigadas pela polícia. Essa é a 25ª vítima de acidente envolvendo veículos pesados na capital, só este ano. O empresário, dono de uma boate, foi baleado na zona leste da capital. O repórter José Carlos Amorim traz as informações. Na madrugada de hoje, o dono de uma boate aqui da Avenida Grande Circular, na zona leste, foi baleado. Segundo testemunhas, três bandidos chegaram em um carro e invadiram o local que estava fechado. Dispararam três tiros contra o proprietário e dois acertaram a vítima, um no tórax e outro no pescoço. Ele foi levado para o pronto-socorro João Lúcio e o estado dele é grave. Ainda ontem à noite, um boato se espalhou de que haveria tido um assalto em um shopping da zona centro-sul, aqui da cidade de Manaus. Na verdade, o assalto aconteceu em frente à parada do shopping e a vítima teve objetos e dinheiro levados. Mas até agora não foi prestado o boletim de ocorrência. Em Barcelos, no início da noite de ontem, o delegado Rudival Magno Pereira foi esfaqueado durante uma abordagem. Ele reagiu e matou o causador da facada. Ele foi levado para o pronto-socorro de Barcelos, passou por procedimento cirúrgico, mas passa bem. José Carlos Amorim para o Jornal em Tempo. Nós já mostramos aqui no Jornal em Tempo as diversas consequências do forte calor no verão amazônico. E agora, mais uma preocupação. As altas temperaturas podem diminuir o tempo de validade dos ovos de galinha. Nas feiras, uma cartela de ovo é vendida por pouco mais de R$ 8. Dona auxiliadora vem comprar aqui porque acha mais barato. É pela cor que eu consigo, pelo tamanho também. Porque eu trabalho com salgado. A compra de ovos exige mesmo cuidado. Eu procuro aqueles mais baratos, né? E também que seja assim num depósito que eu sei que sempre está renovando. As cartelas ficam amontoadas. Um ventilador se encarrega de amenizar o calor. E é ele que preocupa. A maioria dos ovos vendidos em Manaus vem do Mato Grosso ou São Paulo. E leva até 15 dias para chegar aqui. E tem um prazo de validade de até 60 dias. Devido à temperatura, está muito quente. Você não presta atenção. Você só vai ver quando você chega em casa para fazer. Mas por causa do calor, esse prazo de validade pode diminuir. O sindicato dos avicultores quer estabelecer novas regras para a venda de ovos. Se os importadores de ovos conseguirem uma forma de trabalhar com prazo de 25 dias e bem conservar um ambiente controlado, não teria problema nenhum. Mas a forma que está trabalhando, cada vez piorando mais a situação. Os importados são os que podem oferecer mais risco à saúde. Porque demoram a chegar à mesa do consumidor. Em Manaus, a quinta-feira vai ser de tempo nublado a parcialmente nublado. Mínima de 26 e máxima de 36 graus. Em Tefé, Silves e Codajás, o tempo também vai ser nublado a parcialmente nublado. Mínima de 24 e máxima de 36 graus. A seguir, no Dia Mundial do Idoso, a delegacia faz uma ação contra a violência. E ainda, atraso na entrega de apartamentos leva compradores a fazerem manifestação em frente ao Fórum de Manaus. A gente volta já. Mínima de 24 e am todas as pessoas. Transcrição e Legendas Pedro Negri